E todos têm que iluminar e mostrar para vocês tudo, porque é tudo ponto de luzinha. E vocês são tudo ponto de luz. Eu e também os espíritos que trabalham a gente. Para mostrar que vocês têm, nessa consciência, de trazer a luz para a consciência. Oh, Luizinho. Vem com o tio, vem com a tia, vem com a todo mundo. Seja bem-vindo. Que bom que você pôde vir conversar com a gente hoje, Luizinho. A gente vem cantando a musiquinha, tio. A gente já está cantando junto e vai chegar logo. Que bom, que bom que hoje você pôde vir. E aí, muito trabalho, Luizinho? A gente tem bastante trabalho, porque agora está brincando com as águas da manjá para pegar as conchinhas para o dia 2. Isso. Está chegando, né? Fica separando as conchinhas. Aí pega a conchinha, pinta a conchinha. Pega o puto conchinha, faz conchinha fora. A conchinha faz guia para colocar no pescoço. E além das conchinhas, os doces, tudo que vocês usam no trabalho de vocês, tanto na espiritualidade quanto aqui na matéria, como é que isso funciona? Fala para a gente um pouco, Luizinho. Ah, tio, tudo é trabalho. Ele vai e mexe com a conchinha porque ele sabe que tem motivo para mexer com a conchinha da manjá. Ela vem, ela limpa, ela leva a unidade de todos os outros, leva para o fundo do mar sagrado. Aí quando a gente cata a conchinha, as espécies pegam a conchinha. Ela vem em dois, né? A gente quebra o pedaço menino e o pedaço menino. A gente fala que é o pedaço menino e a menina da conchinha. Vai e coloca de novo. Porque você sabe que dentro da conchinha tem vida, né, tio? Quando ela está viva, ela faz as coisas mais bonitas. Tem uns conchão que soltam umas bolas que dão dinheiro. Mas para nós as conchinhas pequenas, a mais bonitinha é porque a gente não olha para dinheiro. Quem olha para dinheiro, seis. Uhum. É verdade. E as conchinhas, elas ajudam no que, Luizinho? Fala para a gente. O que é, tio? As conchinhas, elas ajudam como no trabalho que você faz? Na linha das águas, ela vem limpar. Na linha das águas, ela vem limpar sempre. Hum, entendi. Então você traz a energia do elemento do mar para poder utilizar a força do mar para fazer a limpeza na pessoa, não é isso? É. A gente junta isso tudo e aí, é que nem os doces. A pessoa fala assim, não sabe como que a gente não morre de desbete, né, tio? Tanto doce. Tanto de doce que a gente chega em terreno. Tanto doce que só de olhar já pega desbete. Mas nós não pegamos desbete. A gente pega, tipo, quando a pessoa está muito amargurada, é o doce que vai compensar esse amargur da pessoa. E como é que você lida diretamente com essa energia? Esse amargur, essa densidade dessa energia, ela é muito difícil de acessar para você, Luizinho? É porque a pessoa fica magra, fica preta, fica feia, fica rendida, tudo ruim. Olha, a pessoa fica tudo, tudo pesado. Eu não posso nem falar que fica preta, porque a gente preta é mais bonita do que a gente cinza. Mas tem essa pessoa fica cinza, tio. A pessoa tem uma energia tão pesada. A Mariazinha mesmo é neguinha. Bem neguinha, tem um dentinho só. Quando eu falo que ela tem dentinho, só quer bater, meu. Mas quando a... Não é a cor da pessoa, mas a energia que a pessoa está começando a ter. Se olha para a pessoa, a pessoa parece um pedaço de lata. Que não é nem branco, nem preto. Aquela coisa cinza, tio. Aquela coisa pesada, tio. Não tem nem... Vocês falam que é ilusão. Não tem amor. Faltar rosa na vida dos seis. Por isso que a Ere Rosinha fala para você que vai plantar rosa. Mas é, o povo pesado. Aí eu vou falar muito tempo, tio. Quantos anos que umbanda tem? Ah, aqui no Brasil é um pouco mais de 100 anos. Então, aí falava assim, umbanda é para trabalhar caboclo, para trabalhar peito velho, para trabalhar o Ere. Não é, tio? O tempo o pessoal começou a esquecer do Ere, tio. Começou a perder nós e para deixar a decisão uma vez para o ano. Não quer mais nós. Aí a gente fica triste. Ah, mas tem que fazer isso. Não é, tio? Ah, mas tem que ter mais trabalho com o Ere. Vocês estão um espírito muito abençoado, muito iluminado. Mas por que que prende nós? Porque aí os seis têm que ver que a gente fica triste quando faz isso. Porque é o coração da criança que vem fazer os seis ficarem mais doces. É a criança que vem fazer os seis ficarem mais fáceis de viver. Aí o coração do homem, tio, começou a cuidar só dos homens peitos bravos. Sabe o do gás? Aquele que vem peito bravos, assim? Começou a cuidar só deles. Aí, tio, por quê? Porque ele começou a falar a verdade. Fala. Porque eu, às vezes, não falo a verdade porque eu brinco por você. Mas eu sei lidar com a sua verdade também. Só que eu adoro a sua ser para poder falar a verdade. Ele fala do jeito que ele viveu, ele fala as coisas. Aí o homem teve que passar na frente. As pessoas agora nem lembram mais o que tem ele. Deixa ele só uma vez e com o gás. Já não vou esquecer. Aí, se deixar os homens peitos, eles vêm e dizem sempre. Porque os homens hoje, tio, só querem as coisas dele. É mais fácil. Antes pedia para ele arranjar emprego. Hoje pede para o homem ter. Antes pedia para ele acarmar o coração da mulher brava. Hoje pede para a mulher de vermelho. Eles estão trabalhando também. Eles estão trabalhando. Mas por que esqueceu ele, tio? Mas é importante. Mas é importante. Muito, muito importante. Muita gente de coração mais duro não quer nem saber do Erê. Você vê assim, às vezes você vai na festa, quem conversa com nós é criança, quem conversa com nós é as tias e muitos tios não querem saber o que o Erê faz. Porque muitos tios pensam com a cabeça, ou seja, falam de coisa de objetivo e achando que na brincadeira do Erê o Erê não é espérico. Tio, mas o Erê também foi adulto. Você sabia disso? Sim, sabia. É a consciência, tio. A gente está mudando a roupa para poder falar a vocês para tocar no coração de vocês. Então você pode trabalhar com o homem preto, mas não deixa de trabalhar com nós, que nós é bom, viu, tio? Nós é babá. Nós acha as coisas para os outros. A gente é mal. Eu sei, Luizinho. Eu vou pedir para você confirmar ou negar aquilo que eu vou falar agora. Bom, o Luizinho, vamos pegar você como exemplo, é um espírito de luz que utiliza a roupagem de Erê para vir fazer um trabalho na forma de Erê, mas que é um espírito de muita luz com uma energia muito frutil. Qual é a ideia? Eu gosto de luzinha. Por isso que eu uso o meu nome Luizinho. Hum, que legal. Eu gosto de luzinha. Eu gosto de iluminação. Eu gosto de coisa bem que brilhada. Ok, até ele quis se manifestar. Ele está lá fora. Ele está lá fora latindo. Eu tenho que bater nele para ele não fazer assim na hora que eu estou conversando. Deixa ele. Luizinho, então eu acredito que a sua energia, a energia do Erê, é uma das energias mais puras e sutis, excelente de trabalhar para tudo na vida. Eu acredito assim. Muitas pessoas podem não entender o que eu quero dizer. Então vamos fazer uma comparação? Eu posso? Como você entende a sua energia e como você entende a energia espírita, já que nós falamos tanto dele? É trabalho diferente. Cada um faz o charpate. Tem que todo mundo respeitar todo mundo, mas ele pode dar forte de ele jeito lá, porque tem duas energias. Eu vou falar bem bonito com você. Por favor. Quando você vai tomar banho, a água que desce, como que chama? Água que desce? Que desce o água. Água que foi embora, a primeira limpeza, digamos assim. É o esgoto. Ah, tá. Entendi. Aí o tio preto vai e ele esgota as energias ruins. É. Uhum. Para poder limpar a pessoa. Aí o Erê pode trabalhar, porque o Erê vem com a luzinha dele e ilumina a pessoa. Hum, entendi. Tudo um ajuda o outro. Agora, eu falo tio preto porque eu não tenho tio preto. Eu não tenho que trabalhar aqui, ele não é muito bom, não. Mas é mais melhor ser preto do que ser cinza. Tipo, eu vou falar uma coisa que chega um pouco, parece mais lata. O povo não é nem uma cor nem outra, todo mundo em cima do muro. Não é uma cor, não é outra. Por isso que o Erê tá sempre colocando colorido no pontinho, as pontinhas, fazendo bolinha pra enfeitar e mexendo com as pontinhas. Pra mexer com a energia de mudar a cor da pessoa. Porque, ó, quando você não é mais você, você é tudo de cor, gente. Entendi. E quando você começa a trabalhar numa pessoa, depois que ele já teve o primeiro esgotamento, torna mais fácil a ação da sua energia mais sutil sobre a energia da pessoa. E essa pessoa não pode pedir tudo pra você. Por exemplo, eu preciso formar um emprego, eu preciso começar a melhorar nos estudos, eu preciso ter paz na minha casa. Isso tudo, como você falou, também pode ser pedido a você, correto? É. Porque eu posso limpar, mas se tem gente mais forte pra fazer a limpeza mais pesada, deixa eu chegar só com a minha luzinha pra iluminar. Hum, entendi. E isso é bom porque mostra necessidades de todo mundo trabalhando junto. Ou seja, trabalhar com o Exu, trabalhar com o Erê, com o Caboclo, com o Preto Velho. Sem esquecer, não é, Luizinho? Os tipos que conseguem trabalhar com força mais forte, mais pesada, porque eu vou falar uma coisa que vocês não são leves não, viu tio? Aí ele vem, esgota o que tem de ruim. Aí venho eu com uma lampadinha assim, ah, ilumina isso tudinho. Aí o Luzinho vai luziar. E quando você faz esse processo de trazer a sua luzinha, iluminar a pessoa, como é que você percebe a sua energia em contato com essa energia? O que eu quero dizer? Imagina o seguinte, Luzinho. Você vem pra trazer a sua luz sobre uma pessoa que não passou ainda por uma limpeza de Exu e pra trazer a limpeza de uma pessoa que já passou pela energia de Exu. Dá esse ponto de vista pra gente, por favor. Você já foi no Natal? Uhum. Quando você vai lá no Natal, não tem um monte de luzinha. Sim. A luzinha queimada é a luzinha que não conseguiu limpar ela, aí tem que tocar ela, aí o Luzinho pode entrar e iluminar de novo. Mas se eu vou e a pessoa não tá limpa, não tá tocada, aí são poucas luzinhas. Então, o que é que faz? Uma luzinha ilumina a outra, tipo. Todas as pessoas é luzinha. Uhum. Entendi. E quanto a uma questão de equilíbrio, vamos colocar assim, Luzinho, uma pessoa que não trabalha com erê, ela provavelmente vai ter uma vida um pouco mais triste, uma vida menos iluminada, seria isso que você quer dizer também? Da necessidade de trabalhar com todas as falanges da família espiritual? Tem que trabalhar, mesmo que não seja pra receber, mas tem que inundar da mesma comida que os erê comem. Então, se às vezes você não vai colocar, receber a criança, você coloca um doce pra aquele doce representar o doce que você tá precisando. Aí você coloca lá. Aí ele vai e trabalha cedo. Porque não é todo o terreiro que quer trabalhar com criança. Passando que a gente é fraco, mas quando alguém pensa que o erê é fraco, eu sei onde é que tá o... Ele chama de... Espera, deixa eu botar. Elo fraco. Quem é o elo fraco? É aquele que acha que justamente o erê é fraco. Porque aí eu pensando, o que vocês acham que é forte, é só aquele que usa a imagem mais forte, que é aquele que vai com a espada, aquele que vai com o cavalo, aquele que vai com o trovão, mas aquele que vai com dois doces na mão, vocês acham que é fraco. Mas aí eu vou falar. Eu vou falar pra você. O próprio Jesus que vocês gostam tanto, não usa tantas roupas diferentes, qual deles que você gosta mais? Do menino Jesus. Bom você ter falado isso. Jesus de praga, distinto de azul celeste, o dia do meu exame, o Senhor será meu mestre. Eu ensino isso pra todo mundo aprender pra poder passar no seu exame e nas suas próprias. Quando, se você quer enxergar o Jesus na cruz, é porque o Senhor no dia tá aparecendo aqui. Se você quer enxergar o Jesus ressuscitado, é porque o Senhor no dia quer ressuscitar. Mas se você quiser enxergar o Jesus que ainda não equiparia, é sua exibulia, mas ele fazia a milagre, porque ele diz que o Senhor no dia quer ressuscitado. Então, se você quiser enxergar o Jesus no incente, aí você trabalha desse jeito, e assim é sim todo o Jesus. Você quer olhar o Buda deitado, o Buda assentado, ou o Buda querido. É igual, tinha a mesma coisa, tio. Eu olho pro Jesus dando risada, como coisinha na mão, fazendo dedinho. Assim que é menino Jesus de praga. Porque aí o povo tem tempo de falar o nome praga, porque fala que é de praga, mas não é. Aí fala braga. Mas não é braga, é praga, tio. Porque é de lá que veio. Os próprios padres como ele veio, e ele fala assim, eu quero olhar pro Jesus que quando ele era criança, porque ele também crescia. E ele também engraxa o Cristo. Sim. A pureza de uma criança trazendo uma verdade é sempre uma criança trazendo a verdade que vai ser aquilo que muitas das vezes nós não queremos enxergar, mas que não deixa de ser a verdade. Porque aí vocês escolhem, vocês ficam andando assim, só quer pensar no Jesus menino no dia do nascimento dele. Só quer pensar no Jesus na cruz no dia que ele vai na cruz. Enxerga Jesus do jeito que você quer, que eu sei que ele vai te atender, filho. Mas assim, é, é, é. Eu sei que tem que olhar qual que é o melhor pra você. E eu sou hereno, eu olho na cruz, eu nem quero saber que ele vai ser a cruz. Eu acho que isso vale pra todos. E tentar entender que, independente da forma que você cultui ao Cristo ou a outro avatar, é seguir o exemplo. Seguir o exemplo. É porque eu quero que eu saque de Jesus. Porque ele cresceu, eu não quero que porque ele morreu. Não se morte. Eu quero que ele percebê-lo quando ele é gente ainda pequena. Porque ele também fazia milagre. Eu quero falar pra você que não é porque ele se imbuteceu, bateu. Porque ele ficou mais forte. Ele era forte desde que tem uma pulida. Verdade. Aliás, ele tomou a ação necessária no momento necessário. Acho que foi assim em toda a vida dele. É, mas quando ele é pequeno, ele faz isso de pulia. Porque criança faz isso de pulia. Está aprendendo a viver. Está aprendendo a caminhar aqui na matéria. Imagina toda aquela luz com a pureza de uma criança. Talvez faz isso de pulia, com certeza. Mas com o tempo, tio, você pode ver, o povo deixou de gostar tanto de erê e só lembra de erê no dia de erê. E passa diabetes para nós. Piu, gente? Passa diabetes para nós, tanto doce. Só lembra daquele dia. Eu gosto mais daquela tia boazinha que de vez em quando coloco aqui para a minha alhazinha. Que aí a gente vai lá lembra e depois dá para comida. Mas eu só lembrei primeiro nós. Aí, a gente está sempre... Se você tem a lembra, se você está com a lembre, isso é com você, eu estou. Eu acho que todo mundo pode... Eu até aqui no... Onde nós estamos conversando, eu ensinei como oferecer os doces, como fazer uma boa oferenda para o próprio erê. E também agora, nesse dia de Cosme Damião, sempre que puder, pode também fazer a oferenda para o Luizinho, não é? As coisas da gente são simples, tio. Às vezes eu peço dois doces. Aí eu vou te ensinar uma coisa agora, vim te aprender. Você sabe que barulho é esse aqui que ele está fazendo aqui? Eu vou falar para você. É que tem gatinho na casa, você sabe? Aí o gatinho, quando passa no lugar que pode passar, esse negócio pia para assustar o gatinho para ele não fazer coelhada. É por isso que faz aquele barulho lá fora. Se o gato assusta, imagina aí quando eu vi pela primeira vez, tio. Casa barulhenta. Casa barulhenta. Então, tio, eu vou ensinar uma coisa para você. Agora, quem vende goiabada vai ficar rico por causa dele. Você faz... Eu nunca ensinei para você fazer isso. Da goiabada eu não lembro. Você tem que pegar a goiabada redonda. Você pega a mamelada redonda. Se não tiver redonda, você faz ela, se fosse sanduígio. Aí você coloca dentro, isso é o pedido. Faz o sanduígio dos dois, das duas bolinhas de doce. coloca num pratinho ou numa folha bonita. Coloca um tercinho, umas conchinhas coloridas, deixa do guaranás e coloca na beira do mar ou do rio. E faz o seu pedido. Ou pode colocar também no jardim. Mas no jardim a fomiga vai comer. Então, se você colocar na beira do mar também, é para você pedir para o mar fazer coisa para você. E muito querer que trabalha com conchinha. Mas não é para colocar tudo para adorçar o mar, é só um pedacinho. Tira uma dúvida, amizinho. Coloca um pratinho bonitinho. Se vocês pensam que para colocar tem que ser aquele bolo mais caro, coloca um pratinho bonitinho. E para quem já tem um altar vindo dentro de casa, pode colocar no próprio altar? Pode, tio. Aí você coloca tudo que você escreveu. Você vai colocar assim. Eu quero o pai com a minha coração, na cabeça da minha mulher, do meu cachorro, no meu gato e o papagaio. Coloca tudo o que você quiser. Pega para todo mundo lá dentro. E coloca os neninhos. E a gente vai trabalhar. Tá certo. Olha que dica legal. Obrigado, Luzinho. Todo mundo que vai escutar vai gostar. Depois não joga fora o textinho. Guarda. Guarda para rezar na hora que precisar rezar. Olha que legal. guarda para pintar para o ano que vem. Tá certo. Pode deixar as conchinhas no próprio altar para vocês, não é? Pode, tio. A gente gosta de conchinha. Eu gosto de burquinha. Você conhece burquinha? Não. O que é burquinha? É questão de outra terra, né, tio. Você fala diferente. Porque dá para ver se você fala feito lagarto, Deus do céu. Hoje, você faz um monte xixi, 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 para falar. Parece que está falando como que fala as bolinhas de jogador. Bolinha de gude. Ah, é assim. É que cada lugar fala de um jeito. Outro dia, fala para não falar fubeca. Eu falei, não sei o que é isso. É que cada um fala a sua língua, né, tio? Verdade. Verdade. Bolinha de gude. Que legal. Por que eu gosto da boquinha? Porque a boquinha quando bate no sol, ela solta a luz. E ela ilumina tudo de volta. Eu gosto de luzinha, tio. Se você falar para mim quanto que eu mais gosto do ano, é quando você acende as luzinhas. Ambiente bem iluminado, bem colorido. Legal. Pode lembrar do luzinha quando você colocar as luzinhas. E o meu cavalo também gosta de luzinha, viu, tio? Sabe por quê? Ele coloca no churro na casa dele, fica tudo cheio de brilhada. Até o homem que passa por lá em cima e enxerga. Ele bota a luz enquanto é lado. Bota de luz. Para iluminar os outros. Para falar que está bom. Porque aí a sua cabeça fala vamos sair da treva. Ele fala assim para a cabeça dele. Aí quando você vai fazer assim, tio, para colocar uma vela para acender, você não é a primeira que ilumina, a luzinha também é a primeira. Ela ilumina o cheiro. Verdade. É verdade. E é bom que traz alegria, né, Luizinho? É. E é bonitinho. É bonitinho demais. E agora nós estamos no mês que é comemorado São Cosme e Damião. Isso muda para vocês alguma coisa, por Luizinho. É bom, porque é quando nós engorda. Porque vocês, todo mundo nunca dá nada. Quando dá, dá doce, 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 doce. Tio, vocês não falam que come peito a boca que ele come? Ele também a boca que ele come. Lá do lá, da gente vem, os discos de Damião, que é o santo, católico, tudo lá. Ele não come a doce muito. Eles comem o que você come. Então, é checomunga e agradece a Deus. Se você comer o pão e beber o que você beber, aí você vai ver que o Ereco come isso também. Se você, o dia, não pode colocar doce, você pode colocar pirão de feijão, tio? Dá um pirão de feijão que eu fico tão feliz, tio. Eu gosto tanto de pirão de feijão, tio, que olha, eu faço qualquer coisa pelo pirão de feijão. Pergunta para mim o que é pirão de feijão. O que é pirão de feijão, Luizinho? Você vai pegar o peijão, cozido, aí tem gente que coloca carinho. Para mim, você pode colocar o que você quiser no meio, para dar gostinho. Aí tem gente que coloca camarão. Eu falo que é grilo. Aí você mistura ainda assim, faz o capitão com farofa. Sabe o que é capitão, tio? É aquela bolinha de feijão. É, aí você vai colocando. Aí se você colocar isso e não vai para você colocar um quimitinho, tio. Eu não sei qual que eu como primeiro, se eu como o sargado doce, porque eu como o doce de um lado e o doce do sargado do outro. Mas eu gosto. Mas eu tento. É o doce do sargado, mas na hora fica tudo uma coisa só que vai comer uma banda. Mas assim, eu gosto demais, tio. Mas sabe por quê? Porque a comida é do simples. Não precisa colocar coisa muito difícil. Se você cuidar do feijão, o feijão nasce. Se você colocar uma farinha, farinha, ela não é coisa de um monte de dinheiro. Aí você faz e eu como o que você come. E aí, isso chama acumular. Verdade. É uma verdade. As pessoas parece que perderam. Já é outra conversa. A parte do quimim já é outra conversa. Eu como porque eu gosto também, mas é porque a mãe Oxum também gosta. Aí onde tem ovo, tem vida. Não tem, tio? Verdade. E o ovo não vai nesses dois, é onde tem vida. Aí o que mais que eu gosto? Eu gosto de papo de anjo. Esse ninguém conhece. Ninguém se faz. E eu gosto de papo de anjo. Ele enche bastante a barriga e não fica pedindo muito. Entendi. E como é que é o papo de anjo que você gosta? Ele é igual em todo lugar ou é diferente? Você já pega um diferente do que o Fernando costuma dar pra você? É grande porque vai bastante caro de ovo. Eu gosto de tudo que vai roubando, tio. Que ovo é vida, né, tio? Aí você coloca acho que é caro de ovo. Coloca e tá comendo espuma. Aí eu fico comendo espuma, tio. É gostoso demais, tio. É muito doce. Pra você ver, né, Luizinho, que as pessoas às vezes complicam em algo tão simples que tem uma potência tão grande pra tanto deixar você contente como ser uma ótima ferramenta de trabalho. É, tipo, eu não tenho uma boca. Deixa eu falar. Vamos falar bem, verdade? Eu não tenho mais boca, tio. Já foi a boca quando eu tava encarnado. Agora ela tá desencarnada. Da boca nós temos que falar na boca dos aparelhos. não tenho mais boca. Mas quando eu olho pra aquela comida dá uma vontade de ter mais boca pra poder comer mais, tio. É verdade. É verdade. Porque a gente entende o seu esforço pra fazer aquilo. O carinho que vocês colocam. É verdade. Eu adoro galinha, tio. Adoro galinha. Quer ver se eu ficar eu triste? Você fala que vai matar galinha. Mas eu gostava tanto do carinho quando eu era criança de ver galinha botar ovo, tio. Era tão gastado de ver botar aquele tamanho dentro dela, tio. Como é que consegue? É verdade. Aí quando aquele alimento é tão esforço. Não é? Não é. As coisas desfazendo é muito bom, tio. Eu gostava de ver a galinha te peitando de toda mas depois ela morre, tá viu, tio? Não morre não. Mas eu gosto de galinha. Tem gente que gosta só de cachorro. Eu comigo e colocava a colheira na galinha andava pelo beijo galinheiro com ela. Que legal. Luizinho, aproveitando que você falou isso tira uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter. A energia do Luizinho hoje quando ela vem trabalhar quando ela vem trabalhar em terra com o Fernando muito do do que você consome é pra trabalhar as pessoas à volta e pra trabalhar a energia do próprio do próprio Fernando. O que que você acredita das pessoas que falam que o Herê não pode comer nada que não seja o doce? Por que? Por que as pessoas pensam dessa forma? Porque a pessoa quer colocar a colheira no Herê. Entendi. Infelizmente. A pessoa que é com dono é o Herê. Ela quer que ele faça o que ela quer. Se o Herê falar eu quero ficar de pé ele vai ficar de pé. Se o Herê quer passar um creme no seu nariz ele vai fazer. Vai se quitar. Se ele quer comer o doce ele vai comer o doce ele vai comer o chagado ele vai comer o chagado. E eu falo pra você eu gosto de pirão de feijão meu cavalo não pode comer por pirão de feijão. Entendi. Uma outra dúvida. Muitos herê falam que nunca tiveram uma encarnação aqui na matéria. encantado. Encantado. Isso. Mas uma dúvida Luizinho por favor me corrija. Muitos desses Herês que não lembram que podem vir a não lembrar que tiveram uma encarnação enquanto trabalham como Herê para que eles não porque já tem ele já tem consciência só se ele não tiver ensino. mas o Herê encantado ele é encantado ele é que é da 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 teve corpo teve corpo eu tive corpo e aí o encantado é encantado mas muitas vezes o encantado nem tem o jeito do jeito que você acha que é o jeito que ele tem ele é da natureza tem um eu não vou falar o nome dele que eu vou dar mas que trabalha do meu cavalo ele é encantado tem um do mato que ele ele é de encanto ele não teve não precisa ter corpo no corpo dos seis para falar que ele tem vida porque nós vem na frente dos seis todos os corpos que toda é na frente dos corpos na matéria alguns não precisa encarnar aí você fala como é que se fala como se fala na nossa língua se fala com a consciência ele manda ideia para a cabeça do cavalo e o cavalo para ele entendi entendi então ele usa o conhecimento do médium para poder usar a comunicação o que não deve ser difícil quando está acoplado com os pedras a ver dos caques correto? é porque a ideia é dele e a ideia é essa pela boca e aí ele nunca falou a língua dos seis mas ele entende os seis e aí tem todos esses encantos aí vocês vão falar de Matin da Pera vocês vão falar de Sashurá vocês vão falar de todos os nomes que você dá em outras terras e aquelas que tem de rua mas aí ela está falando pela consciência entendi é bom responder esse tipo de dúvida que muitas pessoas não têm esse conhecimento obrigado Luizinho você sabe o que é uma fada? é um herê encantado que toma forma de uma criança pequena que é da natureza que nunca veio na terra que não encarnou que não vai encarnar que está no mundo dela mas fala através da eu que estou falando não me herê mas é um encantado e fala na consciência se ela quiser despedir do médio do aparelho ela vai falar ela vai mandar recado dela só que esses aí da terra da terra eles são mais difíceis de pegar porque eles não confiam no homem e nós confia mais porque nós é bobo vocês acham que vai ganhar nós com doce mas assim nós é bobo a gente acredita que você fala para mim eu sou bom eu acredito já eles você tem que provar que você é bom e aí você vem para as atitudes eu acredito não é só a palavra porque eu sou bom aí eu entendi vocês entendi mas Luizinho me corrija então já entramos numa questão de elementais superiores e elementais inferiores fadas podem ser denominadas como no caso que você falou um elemental superior mas também existem fadas que seriam elementais inferior que eles estão no processo de evolução correto? tem aquelas que elas estão mais ligadas com as plantinhas ainda não quero nem tomar conhecimento de vocês é verdade é verdade é aquelas que são a chefe delas tipo as que tem chefe as que são chefe elas tem mais consciência não é todas que tem chefe ou seja tem a plantinha que eu gosto que chama de um bebê conhece? conhece chama de fala assim você fala dorme Maria dorme Maria bota o dedinho ela dorme ali tem uma mas ela ela sabe que você está mexendo nela mas ela não julga o ser porque ela ela não tem julgamento mas ela é um bichinho que tem vida mas ela não tem é também não tem a revói porque essas pessoas inteligentes também são bastante bastante bravas ela olha os seres e fala assim é sempre com desconfiança porque é o ser mesmo que depois vai cortar lá plantinha é verdade a dona Maria ela só sabe dormir você mexe ela dorme mas as outras que tem mais consciência de falar e tem consciência pela consciência essas são bem desconfianças é verdade e é interessante comentarmos isso porque pouco é falado dentro da da Umbanda sobre elementais dessa forma tão clara e é bom ver um E.R.E. ensinando isso pra gente obrigado Luzio eu falo isso porque as pessoas não dão credibilidade ao conhecimento do E.R.E. e muitas das vezes não trabalham com a energia do elemental tendo consciência de que é um elemental é tem todos os tipos de Deus que for do mundo de encarnação e isso não foi você quando fala mas aí eu recebo a minha jenai jenai aí eu recebo a sereia mas quem quer essa sereia a sereia pode só chorar não a sereia ela chora porque ela se lamenta dos seres das coisas que você faz pro mundo das coisas que você faz na natureza dela desconfia mas ela vem e não é um ser que vai encarnar entendi graças a Deus que ela vem que você também né Luizinho e aproveitando falando sobre isso Luizinho você tem já no teu planejamento encarnação novamente pra cá é de né tio eu não queria aguentar mais não a vontade não é aguentar mas aí eu tenho que empanhar é é o negócio do meu cavalo quando ele eu fico no próximo encarnação que ele vier eu vou estar perto entendi 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 porque muitos dias muitos dias não tem mas muitos dias tem essa obrigação mas não é minha obrigação é responsável que a gente tem que ser por eles então numa próxima encarnação ele vem mas eu venho junto dele hum olha que história legal Luizinho é alguém tem que iluminar sua cabeça desconhecida é verdade que bom que você ilumina ele e está ajudando a iluminar muita gente é então assim eu tenho que voltar com ele na próxima e tirando esse processo de sua missão hoje a sua missão sem ser junto ao Fernando é o cuidar de mais alguns médios pelo Brasil pelo mundo auxiliar trazendo conhecimento aqui pelo canal e o que mais o que mais que você pode contar pra gente que você faz se eu posso falar a frase somos todos juntos é fazer que todo mundo seja parte de uma coisa só e todos tem que iluminar e mostrar pra vocês tudo que é tudo ponto de luzinha e vocês são tudo ponto de luz essa eu e tu menos espírito que trabalha pra mostrar que vocês tem nessa consciência de trazer a luz pra consciência é realmente um trabalho árduo né Luiz porque muita gente nem gosta de erêtil tá deixando os erêtil porque o povo gosta mais dos outros que bom que você pôde vir hoje falar pra tentar mostrar o quão capaz os erês são quão capaz você é porque realmente é falta de entendimento de consciência das pessoas eu jamais deixaria de trabalhar com ele porque eu não entendo mas aí às vezes é ignorância eu queria saber porque acha que a gente é fraco mas não é fraco não olha tio eu vou falar uma coisa pra você se você colocar uma como é que faz goiaba coloca umas quatro das gaudas coloca no joga por cima coloca uma banana coloca a banana coloca umas quatro bananas coloca uns docinhos vai conseguir coisa que vocês pensam que os outros mas não é porque o cheiro faz até o cheiro alegria aos seis a oferenda que você faz alegria aos seis e aí você entra na luz do erê e o erê trabalha você quando vai oferendar uma entidade você vai não é que nós vai comer a gente vai entender o cheiro daquilo a gente vai entender o perfume a boa vontade quando aquilo alumeia o seu visão o seu coração o erê fica feliz e aí consegue trabalhar na sua energia é mais do que matar uma galinha que a galinha pra mim é bicho que tinha que andar de colheira comigo no meio do que tá certo obrigado eu gosto daquela galinha como é que chama daquela pescoço pelado ela nasceu pra gente rir a gente olha na cara dela dá uma vontade de olhar assim pro moço mas não tem eu gosto aí tem gente que fala eu vou matar uma galinha que eu vou colocar tudo que eu quero eu vou botar os pedidos na galinha vai resolver pra que a bichinha tem que matar será que ela vai para a panela agora bota quatro guiaba com quatro guiaba com os rocinhos vale mais que a vida da galinha verdade fica uma boa dica pra todo mundo que tá ouvindo a gente e salva mais uma galinha pra botar mais ovo pra ele dar mais risada pra poder fazer mais quidinho pra deixar nós lá infelizes e consequentemente todo mundo mais feliz com isso é Luizinho pra 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 terminar no dia de São Cosme e Damião tá chegando agora a energia de vocês ela expande de alguma forma vocês tem uma energia a mais pra trabalhar devido a fé das pessoas no meio do peito que nós temos o coração cresce 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 fica tudo rosa por que rosa é cor de menina não é rosa porque vocês pensam que é amor é só aquele amor de paixão vocês não sabem o amor rosa é um amor que invade todo mundo então no coração de todo erê rosa 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 pulurito 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 e um erê cresce 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 que um erê do meu tamanho pega tamanho de mais de dez aí você tá lá e nesse dia nós formamos uma uma corrente pra todos aqueles que não acreditam a luzinha quando ela tá no você vai lá no Natal né tio quando você vai lá no Natal no meio do escuro se tem uma luzinha acesa a pessoa mesmo que não goste do Natal ela não vai iluminar é a mesma coisa mesmo você não gosta de erê se você não gosta de rir de anjo não gosta disso o coração rosa e as cruxinhas e tudo que é bom ilumina mesmo aquele que não quer se iluminar verdade graças a Deus por esse trabalho é é a gente tenta deixar o mais cheio de morte o amor de Deus que vocês falam né mas o amor do erê o amor do erê se eu sei que é chamar de Deus pra Jesus não é aquele do amor de erê e nesse dia a gente não é mais o cheiro aí vocês falam canta pra Cosme Damião mas quando Damião não era erê Cosme não era erê era adulto mas ele virerê naquele momento sabe por que tio porque todo mundo virerê eles foram santos que foram até mortos né tio mas virerê eles ficaram lá com isso mas Jesus foi grande foi morto não foi tio pois ele virerê tudo virerê no terrorismo uma energia única pra ajudar todo mundo todo mundo tem que entrar na frequência do erê tá certo Luizinho é pra todos os irmãos que estão ouvindo a gente aqui nesse dia de Cosme Damião e nos dias a frente não esqueçam do erê e não esqueçam do Luizinho se você tá com a cabeça muito cheia muito cheia pega uma plantinha chamada Orilhinho você faz um chá dela ou então você vai machar ela lava a cabeça pra iluminar de uma coisa difícil pra todo mundo você conhece Maria Sem Vergonha Maria Sem Vergonha por esse nome eu não conheço Orilhinho eu conheço uma plantinha uma plantinha chama Maria tem gente que chama de beijo aí você vai fazer um beijo coloca na cabeça vai esfriar bastante a cabeça se tiver preocupação e ele vai poder trabalhar na sua cabeça pra fazer bem a luz e iluminação aché Luizinho foi um programa muito bom você ensinou bastante coisa hoje que bom Luizinho professor Luizinho professor Luizinho é batido agora foi bem isso mesmo é bom tio porque agora eu sei que eu vou brincar com as minhas galinhas e aí quando você quiser eu voto de novo tá bom tio ah eu quero obrigado então como é você sabe que acontece voa 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 Andorinha 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 que voa voa Andorinha leva as crianças pro céu Andorinha voa 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 Andorinha leva as crianças para o céu